Seja muito bem-vindo, Dominique, seja muito bem-vindo, Dominique, para o 64º episódio de XCOM 2 Long War of the Chosen, aqui no Omni, eu sou o Mancha, e eu sou o Vitor, rapaz, eu não sei mais o que que a gente tá fazendo, isso aqui, a gente tá dando murro em ponta de faca, e a faca pega fogo, e dá domination na gente, e a imune após a faca, é bravo pra caramba, vamos seguir essa bagaça, Vitor, que a situação não está lá na boca, O que que houve aqui, meu Deus? Ah, apertei o botão errado, pra ficar legal também, é sempre importante apertar o botão errado, não vai lá Tô perdido, você que tá aí, tá perdido também, deixa aí seu like, deixa aí sua inscrição, deixa aí seu comentário E tudo mais, impossível não estar, 53% Acho válido, acho válido Eu tô achando, já que o senhor está no achismo aí, eu vou dar um focus fire naquele priest, pra ajudar a moça ali em cima, entendeu? Ah, sim Acho que vale a pena Ali, ali, é ele ali Ali Exatamente isso Ali Aí, ó Boa, garoto Eu quero acreditar que ajudou, caralho, 15 Ih, deu 10 pra uma bomba É Primeira vez que essa porcaria pega É verdade Ali, ali, ele tá ali Agora eu quero acreditar que o Holotarget vai me ajudar a pegar o Domination desse cara aqui Cadê? Cadê a country? Pega, desgraçado Pegou, Victor É do Brasil É nosso Esconde esse cara Que cara? Uh, Pyro Ele tá escondido ali, ele tá escondido Ó, tem alguém aqui Joga a granada no civil ali Sacanagem Cadê? O outro tá aqui, né? Se eu vier pra cá Ah, esse ia tá correndo Eu sei, mas eu não quero Eu vou acertar no Unengam no próximo Ah, ele que tava de De cor Não, 0% Ah, ela tem Lighting Reflex Lighting Reflex também Foi só pra deixar a gente nervoso Que não ia acertar mesmo Só pelo susto Exato Ah, ela tá vendo Vai ver Não, não tem como não Não viram, cara? É Tem mais gente chegando Tem mais gente Tem mais gente chegando, Victor É festa essa merda É uma trica de sectoide Rapaz O explosivo aí, hein? Cadê o nosso amigo do churrasco? Ele tá lá embaixo Eu não sei se o lançador de granada dele vai até lá não Mas é aquela Posso tentar E tem que ver se essa galera também é imune, né? Não, eu tô pensando o Purifier aqui Que o senhor acabou de abduzir Ah, esse aqui? Abduzir Rapaz Ele anda pouco, né? Ele anda pouco Posso só de graça jogar um Flameflower aqui Não sei A única coisa que dá Pistol é ótimo Ah, corre com ele lá pra frente, pô O meu esquema todo é que Esse cara pode mandar uns taises nele Mas eu vou assim mesmo Deixar ele aqui sem cover Cadê o nosso amigo, o Gival? O Gival? Tu lança lá, o Gival? Falta só o Cadim Acho que dá, hein? Se eu colocar ele aqui embaixo Será? Talvez, hein? Tá achando que é uma possibilidade Não tem problema Bravo, Gival, acredito em você, menino Ah lá, ah lá, Vitor Ah, que coisa bonita No talento No capricho Vai pegar os três Aí eles são imunes A explosão e a gente fica aqui com o cara de tá Ih, não, pegou tudo Imune? Imune é a foda Toma essa, tirou dez ali Rapaz, é isso que a gente gosta de ver Fez uma lambança É O Fuse Não, o Fuse no camarada aqui Não dá pra usar Qual a probabilidade das... Ah, o Gniper já tirou Não, o Gniper não tirou não É, virou o turno já Não Eu vou ajudar ela aqui com o nosso amigo Portuga Por motivos de somos todos uma família Cadê o Gremlin Hill Gremlin Hill Tá Não, não preciso ver não O camarada pode chegar um pouco mais pra frente Pra adiantar o nosso rolê aqui Ah, o... Alguém não consegue dar... Ou não É Eu ia falar uma bobagem Por quê? Só pode falar Porque é falar que esse... Esse sectoide costuma ser... Ter fraqueza a golpe físico, né? Ele chega lá e dá a facada Caraca, é verdade Eu... Que eu vou ficar meio que vendido Vou ficar na... O problema é que eles dão mais control, né? Não tem... Mas a... A nossa... Piscionica tem solas Ah, tá Deve tirar, né? Não sei O problema é que ela tá meio longe Não sei se... Vou dar um running gun aqui Chegar aqui Tem algum... Caraca Pega todo mundo sem fio, Max Aqui, ó Pô, aí tu tinha que ter um trend gun Ia fazer uma lanha Pô, não é? O que que eu tirei essa bagada? Por que que eu botei um... É, porque você só tinha... Você não fez as mesmas escopetas É, não Por que que eu não botei a outra escopeta Mesma a mais fraquinha Um, um, vai com sangue Menos um Isso é isso, eu estou fora Esse tem menos sangue? 90% Ou é o outro que tem menos sangue? Não, esse aqui tem menos sangue Hum, hum Matou Matou Quem lleva la cuenna? Irmão, mas essa moça tá braba hoje pra caramba Mas rolou um rolo-target? Rolou um rolo-target Não sei pra que, mas rolou Só pra garganta de altura É Cadê o Arya? O Arya até agora não vai carregar Ah, você pode dar pra quem? Ah, é pra própria mocinha ali Não vale a pena Ela só anda? Só anda Com o Advanced Teamwork? Vou ver se eu coloco Por que que é o Advanced Teamwork então Se só serve pra andar? O senhor faz perguntas interessantes Ei, tá pegando fogo Não vai fazer nada Isso, fuja covarde, fuja Ué Ele fugiu e voltou Pô, o cara vai pegar a moça ali sem cover Ou não Não, tá com cover ainda Tá ótimo Não é tão ruim não Calma, calma Para de graça Aqui agora O que a gente pode fazer? Casta e atira em quem? 61 aqui no 51 no rapaz 40 no outro rapaz Tá Cadê o nosso amigo O... Meu coração tá pegando fogo Aí, dá pra fazer o... Aqui aí, hein Mas o camarada é imune? Não, você não, outro Ah, se for também Que susto É, eu acho que ele é imune Por quê? Porque ele não tá brilhando Ou é a que não tá pegando na... Não, pegando nele tá Mind Control, Holy Water, Sustain É, não tá dizendo nada aqui não Mind Control Né? Vamos lá Tô vendo Tenta chamuscar o rapaz Agora pegou ali, ó Viu? Vai entender Vai, garoto E dá shredder ainda Gente, que fogo é esse que tira armadura Derrete? O que 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 faz? É, o nosso... É, diminui... Sei lá Qualquer... Faz um tratamento térmico ali Na armadura do cara Pra normalização Vou tentar dar um command ali Pra nossa amiga Ah, vai falar que eu saio Sério que eles... Que essa pilastra aqui não tá deixando eu dar o command? Tem que ter contato visual Tem que ter contato visual Aí tem que olhar no fundo dos olhos da pessoa E falar Você consegue, você pode É, quebrou minhas pernas Ah, então sai correndo, pô É o que que eu vou fazer Vai ficar pro outro turno Não, não preciso olhar, não Pode O ruim de você é que eu tenho que Tá, reload Pronto para engajar Trinta e cinco por cento, vinte e seis por cento É É, vai lá no Christie, vai Olha que dá stamp Nossa Errou feio Errou mal Errou rude Errou rude Vai lá Tu tá a senhora dos críticos Acertou? Errou? Eu acho que errou Errou Rapaz, alguma vez você tem que descer com ela aí Pra começar a correr pra frente Posição confirmada Verdade Ahn Pô, matar o Matar o O Sectoid de Soul Fire É No mínimo irônico Mas eu vou no Christie Vai lá Porque o Sectoid na pior das hipóteses Eu mato ele com a Com a espadada lá É Se der também, né Sei lá Pô, deu, tirou seis Mas que bosta Ai E você cidadão Deixa você aqui Vai, ó Ah, que maldade Ele não sabe nadar É terreno difícil Ele anda metade da velocidade Eu acho que eu vou ter que voltar com ele pro mesmo lugar Ou pra cá, sei lá Não que faça muita diferença, mas Affirmativo Ô, Gival Tô com o mesmo problema contigo, né Você, eu vou andar E acabou Acabou a farra, Victor Ah, não Tem o Portuga ainda É Não consigo dar um comente pra alguém Ah, pode dar um comente ali Ah Não parece boa ideia Não, ela vai ter um Um turno só Ela vai poder atirar ou fazer alguma coisa, né Mas É, mas é que o As chances dela acertar aí Não tão muito boas Não Infiltrando seu sistema Vamos lá Pegar um Small cash, talvez Quem sabe Caraca, 81% Ainda bem Ainda bem Tá bom Tá bom Tá bom Tô reclamando, não Tá de graça? A gente vê aqui Não vai arrumar nada? Já tá arrumando alguma coisa? Vamos lá, próximo O Bob já fez alguma coisa Vai falar que o Bob não fez nada ainda Mas é mentira O sectoid continua pegando fogo Nosso amigo Priest também Eu prefiro ser o seu sectoid Não, acho que ele não tá mais pegando fogo não O Priest ainda tá O Priest acho que deve morrer no próximo turno É... Cadê a... Cadê a... Cadê a Dish? Pronto, Victor Resolvido Agora eu vou mexer com o pessoal, né? Pra galera chegar mais pra frente Por favor Ou então você termina de passar o... 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 O Priest ali só pra garantir Cadê o nosso amigo? Ele só tem o... O... Ele tem uma pistolinha A nossa chama A pistolinha Isso daí nada? Não Porque pra você tirar 3 Vale mais a pena dar a pistolinha aqui Olha lá Tira 2 e 5 Que droga Tirou 2 E não, morreu Ah, é... Ah, está Sustei me esfia Sustei me esfia Agora eu vou tentar mover a galera daqui Porque daqui a pouco vai dar ruim Ali, 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 ali Vai Ali, ali, ali Ali, ali, ali Cadê a... A caixa? O problema é que eu tenho que deixar alguém aqui de Overwatch, né? Que quando ele voltar E a... 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 Dish tá bem de daça ali, ó Sem cover Uhum Está claro? Sustei me esfia Ué, eu não tinha mexido com você? Não Não, do jeito não Tinha que eu tinha colocado ela aqui Hum, já estou aí Estou fazendo isso Estou fazendo isso Vamos... Acelerar o processo aqui pra... Não, porque ainda... O cara vai sair dos taises agora Vamos ver o que vai acontecer Ah, tá Vamos lá, vamos lá Todo mundo Atividade, atividade Galera Ah, ele... Ele... Tá imune ao fogo dentro do... É Vai correr não Caraca, nas costas Rapaz, pelas costas e feião Eita aqui, Victor Olha o canto de superior esquerdo Cadê o Portuga? Portuga está cá Uso o jammer Uso o jammer Tipo a Sniper correr bastante O Portuga... Andar... Ligeirinho Vou botar... Ele corre Ai, ai... Que tristeza Fazer... Tipo o Portuga fazer uma marcha atlética Eu espero que seja valioso Eu espero que seja valioso Eu espero que seja valioso Com a vida de burocrata Entendeu? Muita papelada no escritório Ele não quer saber de movimento Essa vida de oficial é um problema Meu camarada, você consegue ir embora desse turno? Consegue, vai lá, tchau Você que a gente vê Você que tem as informações Não vai Cadê? Ivec Oi Próximo Não, você... Você infelizmente é um... É um... É... Momentânea É momentânea Você é um efêmero Efêmero Você eu vou colocar aqui Porque vai ficar de Overwatch pra próxima... Próximo turno Ah, Sniper? Pode ir embora também É, faltou só o Portuga O Portuga vai ficar empatando Porque não tem mais ninguém pra empatar Cadê? É Próximo a gente... A gente vai embora Na graça de Jeová Vamos lá Ou como diz o Victor Da divindade sobre Ferrer É... Você pode ir Você já fez o suficiente Vai ganhar uma estrelinha quando chegar em casa Rapaz, olha, vou te enganar não Esse Jemmer já salvou a gente mais vezes que eu gostaria de admitir Eu não vou falar nada Só vou agradecer Só dois peões? Do basicão? O jogo ficou bonzinho, de repente? É o Wodentropel É o Wodentropel Ah, um armadura, o outro nem armadura tem O Wodentropel Acertou ali Acertou 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 Não sei se você escolheu uma posição muito boa não Tá pegando no quadradinho dele É Vai lá Já tá aí mesmo? Dá pra dar português Dá pra dar português Dá pra dar comédia no que eu falei Não que ele não tá vendo É Vai lá Pegou, Victor Caraca Caraca, agora Cadê? Ó Ó Ó Aí Requite de crueldade Pronto, Victor Caraca Vai falar que isso não traz felicidade pro senhor Cadê o português? Eu achei que teve que subir com o português Eu esqueci, cara Mas a gente fingiu que nada aconteceu É Vão ir embora, Vandinen São tudo campeonato É Vai embora, vai embora Acabou O cara não sabe de o que ele tá lidando Esculpa Esculpa Leva o Bob, leva o Bob Gostaria muito O que tá lá? Chegando O Bob aqui Pô, levou ele Ele não vai, mas ele vai ficar no quadrado com a gente E Pronto A gente fez um amiguinho Isso Bota a mão pra cima aí, mano Caraca Caraca A gente vai parar de nada Para evitar mais ataques Por elementos criminosos Quanto tempo o senhor não faz a maldade? Olha, nesse jogo Eu tenho dado a conta oposta da maldade nesse jogo Não é o senhor que tá segurando o pepino É o senhor que tá dentro do barril A gente fez algo de uma curva de aprendizagem para nossos novos recruitos Mas eles fizeram um trabalho maravilhoso Com a gente Cache passou de nível Cache passou de nível Agora Derai Aí, ó Derai é bom pra caramba Cadê? O Gival também passou de nível Thunder and Warheads Seus granates, rockets, and heavy weapons do full damage to units to the maximum extent of their area of effect Aí, ó Isso é bom, hein Isso é roubadinho Cadê o nosso amigo? Ah, a Cade ficou na merda, coitada Laser Sight, 35 supplies Pô, o Brown Cara, o senhor já jogou Esse cara tá underdressed Não tá, não, Pô? Não, então O senhor já jogou Borderlands Não Ele tá com a aparência daquele spam aqui do... Já viu o senhor jogando E ele vem na necessidade de... Qual, qual, qual o nível dele? Ah, não Não, tá em cover action. Cadê o nosso nome? Ah, ele aqui, ó. Rapaz, o cara é bom, hein? Não tô... Aqui, ó. Ele já vem no último, já. É, já tá aqui. Ó o ranking dele. Tá bom pra caramba. Opa de intelligence, ai. Temos que dar uma revisada nesse rapaz aqui. Nem sem ver. Mas quando que a gente vai revisar isso aqui? Quando, 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 quando? No próximo episódio. Acabar até com o rapaz aí. Você hoje, quando acordou, imaginou que terminaria o episódio olhando pro mamilo do Paul Brown? Não. O soldado descamisado. Tá. Berserker total. Ele vai pra frente sem se importar, ele vai tirar. Agora, agora a coisa ficou séria. Ele tira a camisa. Cadê? Cadê o Advent? Né? Você tá aí também procurando o Advent. Cadê? Cadê? Deixa aí nos comentários. Conte pra gente o que que tá achando, o que que não tá achando. E mais o que, Vitor. Você que tá curtindo, aliás, antes disso, obrigações contratuais. Você que chegou até aqui, você que aumenta a nossa retenção, vai ser o melhor que nós temos. Agora, se eu tô liberado pra falar do retângulo. Todo arrepiado. Você que quer continuar assistindo os episódios que a gente tem feito, clica no meu retângulo pra ver o que tem saído de mais novo. Ou clica no retângulo do Manchester pra ver o próximo episódio. Se eu trocar a ordem, eu me embolo tudo. E vamos embora. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.